Então minha vida, é isso mesmo, pode encostar, só não vem duro, entendeu? E já traz dois lança pra mim, dois pó A nova onda do momento na favela agora é essa Quer comer? A Carol oferece, lança pra ela Quer comer? A Letícia oferece, lança pra ela Quer comer? A Carol oferece, lança pra ela Quer comer? A Carol oferece, lança pra ela Quer comer? A Letícia oferece, lança pra ela Travadão de lance, trombei caputada a su Safado e malandro Vai sentar no meu piro Ai, 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 ai Hoje tá fenomenal Mas na vinhada ele vai querendo sentar no pão Ai, 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 ai Hoje tá fenomenal Hoje na vinhada ele vai querendo sentar no pão Ai, 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 ai Hoje tá fenomenal Hoje na vinhada ele vai querendo sentar no pão J.A.F. Mix, porra Porra, porra Vamos lá, vamos lá